E o inchaço nos pés e tornozelos na gravidez? Você está tendo isso? Deixe aqui embaixo pra mim nos comentários. Mas por que que durante a gestação incha tanto os pés e também os tornozelos? Especialmente aí no verão, né? Bom, eu vou apresentar pra você aqui algumas causas, o porquê que você está tendo aí esse inchaço nos pés e também vou apresentar dicas, né, para estar amenizando e aliviando esse inchaço. Vamos lá? A retenção de líquido, ela acontece por alguns motivos. O primeiro, por conta do peso do bebê que acaba ocupando grande parte ali da sua cavidade abdominal, onde vai estar aumentando essa retenção de líquido. Então, o inchaço nos pés e tornozelos está intimamente ligado com a retenção de líquido. E essa retenção de líquido, essa compressão ali numa veia principal que se chama veia cava, onde é uma veia onde vai estar ali suprindo toda a circulação, principalmente ali da gestante, ela vai estar sendo comprimida, ela vai estar sendo apertada. Isso atrapalha a circulação, atrapalha esses fluidos no corpo da gestante. Outra causa é o calor. Então, o verão vai fazer com que o pé venha ficar mais inchado e também os tornozelos. Eu percebi que durante a minha gestação, os meus pés ficavam muito inchados por conta do calor que eu fiquei grávida bem no verão. Então, eu falei assim para a minha esposa, aí preciso me refrescar. E eu lembro que ele comprou um ar-condicionado portátil na época. Nossa, ele pagou caro, mas era uma saída. E eu lembro que eu ficava com os meus pezinhos assim levantados, assim, bem em direção ao ar. E daí ele murchava, era bonitinho de ver. Então, uma outra causa também que está ligada a essa retenção de líquido é uma gravidez múltipla, ou seja, está extremamente apertado. Se um bebê já é bem apertado, já aperta bem ali os órgãos dessa gestante, já compromete a circulação da gestante, imagina dois bebês. Então, gestante com gravidez múltipla, gravidez de gêneros. O excesso de sal também vai trazer uma retenção de líquido maior aí no corpo da gestante. Por isso é muito importante a grávida ingerir bastante líquido, porque o líquido vai estar ali ajudando a eliminar toxinas aí do corpo da gestante. Falta de caminhar, falta de exercício, vai também estar promovendo essa circulação lenta. Então, é importante a gestante caminhar um pouquinho, ela se exercitar. Então, a gestante, ela pode movimentar aí os pés e os tornozelos, ela pode movimentar os dedos dos pés, ela pode rodar o tornozelo, ela pode dar um banho com água assim, um pouquinho mais fria aí nos pés, um banho ali nos pés, massagear esses pés também vai estar ativando a circulação. Uma outra dica é quando a gestante se sentar, lembrar sempre de elevar um pouquinho os pés, acima aí do quadril. E quando ela for deitar, lembre-se de elevar também os pés. E se possível, siga aí a dica que eu fiz na minha gestação. Coloca o ar-condicionado portátil, tá bom? Bem ali de frente com os pés. É que assim, os meus pés, eles ficaram bem inchados. Vocês não têm noção do quanto eles ficaram inchados. Por isso que o meu esposo comprou esse ar-condicionado portátil. Foi a dica. Por que que isso acontece? Eu tenho baixa estatura e eu pesava 40 quilos. Então, era bem mionzinho. Então, por conta disso, mulheres que têm baixa estatura, fica mais ainda apertado ali o abdômen para o bebê. Vai estar comprimindo maior facilidade os órgãos, vai estar comprometendo a circulação. Então, tem maior probabilidade de ter ali esse inchaço nos pés e tornozeiros. Outra dica, evite cruzar as pernas. E também faça uso de travesseiros na gestação. Ao você se sentar, até mesmo para deitar, use aí esses travesseiros. E mais uma dica. Faça uso de meia elástica, meia de gravidez. Onde vai estar promovendo ali uma melhora ali nas pernas, na circulação. E evitando varizes, tromboses e o inchaço ali nos pés e tornozelos e pernas da gestante. Muito bem, aqui é a Patrícia Moreira. Eu espero que tenha te ajudado aqui com esse conteúdo. compartilhe essa informação nas suas redes sociais. Eu conto aqui embaixo com o seu like lindo. E eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!